Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é já o veterano Oscar Bertrand, aqui na Velha Nova Friburgo. Seu Oscar, só para a gente esclarecer, quando a gente fala assim, dessa era industrial que foi implantada pelos imigrantes alemães aqui em Nova Friburgo, a gente fala de pêxtil, mas vamos explicar especificamente o que produzia a filó. A gente falou no bloco anterior, mas vamos repetir. O que se fabricava lá nessa primeira fase da filó? O senhor falou gobelã. Gobelém. Gobelém. O que é gobelém? É o encapamento de estofado, de sofá, não é isso? Para revestimento de estofado, das poltronas, e não tinha realmente essas capas que nós temos hoje, com muita propriedade, diferenciada. Então tinha vários tipos realmente desses gobelém. O que é famoso sempre foi, antigamente a gente falava no Thuller francês, mas o Thuller foi produzido, era a Fábio Filó, né? É, Exato. Thuller, né? Thuller é conhecido como o filó. O que é Thuller? Thuller é o filó, realmente, chamado Thuller. E faz o que com Thuller? Ele, você fazia cortinado. Ah, tá. Então daí saiam as cortinas. Os vestidos de noiva. Os vestidos de noiva. Não, só para as pessoas entenderem também. Era aplicado em todas as atividades que se faziam necessárias. Então você tinha também, então, aquele Thuller, revestido no vestido de noiva, etc. Aquelas cortinas bonitas. E depois temos também a parte... Mas primeiras comunhões, nos vestidos de primeira comunhão, era muito comum. Era muito comum, exato. E o véu também. Os véus, tudo isso, exato. Depois era de algodão, porque era justamente nessa tecelagem, onde os alemães vieram realmente para cá. E então a fábrica de rendas, por sua vez, fazia o fornecimento da matéria-prima, que era o fio. Sim, mas vamos continuar com essa linha de produtos. Então, esse produto era de algodão. Posteriormente, foi criado a tecelagem número 6, que era a tecelagem 6, para a fabricação de rendas de tudo de nylon. E o Thuller de nylon. Foi onde eu fui contramestre. Trabalhei intensamente nesses trabalhos. Isto é, cheguei a contramestre, porque quando eu cheguei, eu estava com o aprendiz. Em um ano, eu já estava como contramestre, trabalhando nessa área de rendas, Thuller, Lese de nylon. Então, existia dentro dessas duas modalidades de Thuller. Thuller de nylon, que sobressaía também para vestidos de noiva e etc, mas era de nylon. E também lindas toalhas de mesa. Exato. Então, era uma tecelagem número 3, onde tinha realmente de cortina, de cortinas e de mesa e toalhinhas. Entendeu? Em que eu também, depois, posteriormente aqui, farei realmente um pronunciamento sobre como é que nós, em nossas casas, procedemos os trabalhos nas toalhinhas e cortinas. Então, vamos deixar o pronunciamento para o último bloco. Agora, Sr. Oscar, dentro dessa linha de produtos, a gente vê também o que a gente chama de passamanaria. O que é passamanaria? Passamanaria era o título que se dava realmente às máquinas de passamanaria. É que é a máquina de passamanaria. Principalmente na parte do Gobelém. Que ela sobressaía, passamanaria. E aqueles negocinhos assim, que dá aquele detalhezinho, que a gente põe assim em toalha de cozinha. É, zig-zag, né? É, zig-zag. Fazia isso também? Fazia. Florzinha, aquelas coisinhas bonitinhas. Exato, exato. Nós tínhamos também um setor que foi instalado de flocagem. Flocagem. Era flocagem. Floco em cima do túler. Flocagem em cima do túler. Para dar uma outra diferenciada de produtos do túler em si. Ele tinha um túler simples e tinha um túler flocado. Entendeu? Onde era feita a flocagem e que meu irmão Willi trabalhou com muita intensidade nessa ocasião, nesse setor. Agora, a gente imaginando, a gente vê que o maquinário era um maquinário bem sofisticado, né? Sem dúvida. Principalmente... Para você manusear essas máquinas, isso foi contra a MES, para manusear essas máquinas, é tudo bem difícil, bem complexo. Exato. Nós tínhamos que estar sempre com um jaleco e com um alicate, com agulha, com o passar da agulha. Tínhamos que ter junto de nós, quando era chamado pelos cidadãos que estavam falando com o guarda-máquinas, que os caras têm um problema realmente na máquina tal. Lá nós íamos, tirava os pentes, recolocava, reconduzia novamente, colocava a máquina para trabalhar e dava continuidade aos trabalhos. E o seu pai, quando veio da Alemanha, ele já fazia isso na Alemanha, é por isso que ele veio? Exato. Como eu aprendi a fazer dessa na forma, ele já fazia com o túler, que é o filó de algodão. É por isso que existe um certo ruído aqui, que é uma coisa que eu acho totalmente injusta, que as pessoas, muitos historiadores reclamam muito, que na época, ah, os brasileiros não tinham espaço nas fábricas, privilegiavam os alemães, mas não, privilegiavam os técnicos que vinham da Alemanha, porque é muito complexa você manusear uma máquina dessa. Mas era uma família em que cada um, nas suas funções, cada um nas suas funções, se dedicava com muita propriedade, com muito carinho e muita atenção. Existe um ou outro que realmente, por sua vez, não abraçava essa modalidade, essa maneira de ser como deveria ser o empregado, certo? E seu, Oscar, o senhor conviveu com o Otto Simmes, como é que ele era? Olha, ele tinha poucas atividades dentro da empresa. Quando ele aparecia, era para tratar de assunto relevante com o doutor Cláudio do Vale, que era o... Filho do Galdino do Vale. Filho do Galdino do Vale, que era o advogado da empresa, que era da Filó, que era da Rendas, da Fábio Guipu e da Ferraz e Zaga. Ele abraçava todas essas empresas como advogado, dando assistência à advocacia. Ó, Oscar, você está falando do Cláudio do Vale, e eu estou me lembrando aqui, a gente era muito comum no Country Club, nos finais de semana, ter a presença do Frederico Sischio da Ága. Ah, sim. Da Ága. Então, você está falando do Cláudio do Vale, eu lembrei de uma brincadeira que o Frederico Sischio sempre comentava no chope, que ele adorava tomar o chope nos sábados... E tomasse os cafezinhos no bar ali da lanchonete ali do Saraiva. Aí a gente perguntava assim, Frederico, e aí, como é que está o doutor Cláudio lá na coisa? Ele falou, não, não é Cláudio Vale, não. É Cláudio Custa. É, sem dúvida. É, porque dizia ele que era caro o preço do gás, não é Cláudio Custa. É, se bem que ele fez medicina de dois anos, abandonou e falou com o pai dele, o doutor... Galdino. Galdino do Vale. Pai, eu vou fazer advocacia, não quero saber de medicina não. E se tornou um grande advogado, trazendo realmente trabalhos para a indústria de Freiburg. Para quem não sabe, o Cláudio do Vale é filho do Galdino do Vale, filho, uma pessoa que tem uma importância política muito grande aqui no município. E é aquela casa linda que a gente vê ali na avenida. Ainda permanece ali. É a casa da família deles. Que, inclusive, esse ano, 2019, está fazendo 100 anos de construção da casa. É, esse ano está fazendo 100 anos. Certo. Aí, Elidoro, deixa eu aproveitar, né? Ele, em 1960, ele foi assistir um jogo de decisão Friburgo e Esperança no campo do Friburgo. E ele foi acompanhado de Rafael Jacu. Aí sentaram na arquibancada de madeira do campo do Friburgo, certo? Aí, a Elida. E o Rafael falou assim, doutor Cláudio, vamos comprar um bolo para ver quem faz o primeiro gol, etc. Aí, Rafael e ele compraram um bolo para ver o jogador que fazia o primeiro gol. Aí, o número 8 do Friburgo, não mais, não menos do que Juca Bravo, fez o primeiro gol da partida, Jorana. Primeiro gol, certo. Certo. E aí, então, eu não sabia desse detalhe, né? Isso em 1960. Aí, eu passo na avenida, perto da casa dele. Aí, quando eu estou passando, eu cumprimentei. Vai, doutor Cláudio. Aí, ele falou assim, você é o bravinho. Aí, eu falei, sou. Aí, ele parou e veio contar. A história do bolo. Do bolo que ele comprou. E ele falou assim, que beleza, ganhei um bolo no campo do Friburgo. Tá certo, gente, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, a gente retorna com essas histórias incríveis na velha Nova Friburgo.